Bom dia lindo, bom dia linda. Gente, antes de tudo, eu queria agradecer muito aí o apoio de todos. Eu sei que tinha muita gente torcendo aí pelo meu time no campeonato. Eu fico muito feliz com isso. Não foi dessa vez. Teve uma série de fatores aí que contribuíram pra gente não pegar uma colocação boa. Mas cara, é muito bom ter a oportunidade de jogar com gente tão foda assim, saca? Eu fico feliz de estar sendo chamado pra esses eventos, porque realmente é muito legal participar, saca? Cara, a gente começou o campeonato super bem. A primeira partida foi a melhor de todas. Eu joguei demais na primeira partida. Consegui umas kills, consegui sobreviver, consegui pegar o segundo lugar, saca? E tipo assim, nesses campeonatos privados, a colocação, ela vale muito mais, entendeu? Então tipo assim, dá pra você ganhar o campeonato sem kill nenhuma. Se você conseguir pegar uma colocação boa ali no final, entendeu? Inclusive eu vou botar essa primeira partida aqui pra vocês terem mais ou menos uma noção de como é diferente o campeonato em sala personalizada. Cara, não tem nada a ver com o jogo normal, saca? É totalmente diferente. Cara, eu acho que a gente vacilou assim... A gente cometeu alguns erros durante o campeonato, entendeu? Alguns lugares que a gente caiu, algumas causas que a gente deu. Mas assim, eu acho que duas coisas foram o principal que contribuíram pra gente não ter posicionado melhor. Porque assim, com as duas primeiras partidas, a gente conseguia tranquilo pegar ali um terceiro ou quarto lugar no campeonato, entendeu? Mas aí das terceiras pra frente foi só assim ó... E aí foi o que fez a gente ficar em décimo segundo, né? Mas o que acontece? As duas coisas. Primeiro, eu senti um pouco assim de falta de entrosamento no time, saca? Porque o que acontece? Eu fui chamado de última hora, então eu tive que montar um time assim rapidão. E aí os caras, tudo que eu jogo normalmente, todo mundo já tinha time. Legacy já tinha time, GPJ já tinha time, Saviz já tinha time. Todo mundo já tinha time. Aí eu pensei, mano, vou chamar uns caras que eu gosto aqui, né? Chamei o Horta, que joga demais da conta. Nossa senhora! E chamei o Xavier também, que joga muito. Então tipo assim, nós três a gente tinha uma skill boa, saca? Só que como a gente não tinha costume assim de jogar nós três e de jogar sempre, né? Já joguei com eles, mas assim, a gente não joga todo dia junto. Eu senti que faltou um pouco de entrosamento, saca? E pra mim, a segunda coisa que eu acho que a gente fez, que no caso acabou sendo um tiro pela culatra, foi jogar totalmente diferente do que a gente joga normalmente. Porque normalmente a gente ruxa muito. A gente é muito ruxador, a gente tá sempre ruxando e tal, matando. E no campeonato a gente pensou assim, cara, como a posição vale mais, vamos tentar jogar um pouco mais recuado pra gente focar na posição, conseguir uma posição melhor. Mas o que acontece? Tem algumas partidas que você dá má sorte e acaba morrendo, entendeu? E aí, esse que é o diferencial. Se você não tem nenhuma kill e você pega uma posição meio bosta, você acaba se prejudicando demais. Eu acho que a gente devia ter jogado um pouco mais... Não ruxando, né? Porque não tem como você ruxar. Mas a gente devia ter arriscado um pouco mais, eu acho. E aí, tipo assim, no geral, faltou também foi noção de jogo, né? Porque, tipo assim, esses lobbies privados, eles são muito diferentes. Esse foi o primeiro que eu joguei. Então, eu tava totalmente perdido, saca? Não tinha noção de nada ali. E aí, é uma coisa que dá pra gente ir trabalhando, entendeu? Mas, cara, foi uma experiência muito boa. Gostei demais de participar. Me deu uns cliques, assim, ó. Entendi algumas coisas. E é isso aí. Valeu demais quem torceu. Eu fiquei um pouco triste porque eu achei que dava pra pegar uma posição melhor, entendeu? Mas ainda que segue, vou continuar o treinamento aí que eu tô fazendo. Tentar mudar algumas coisas pra ver se eu consigo um desempenho melhor. E é isso aí. Fiquem com a partida. Tamo junto. Valeu, valeu e fui. Bora. Ih, vai fechar abertão, hein? Olha lá, ó. Lamber. Qual que vai ser a blizz então? Estádio? Lamber? Lamber. O GPG vai cair Lamber, viu? 100%. Ele vai cair aqui, ó. Ele vai cair aí, ó. Ele vai cair aqui, a gente consegue matar eles. Vocês têm alguma calma melhor? Cara. Mano, eu acho que Lamber vai ser muita treta. Eu também acho, velho. Eu acho que a gente pode vir pra cá ou pra cá, ó. Ih, bombeiro. Pode ser, pode ser. Laranja, laranja. Deixa a laranja aqui, ó. Nossa, tem uma galera aqui, guys. Muita gente aqui. No laranja. No... Laranja. Laranja, vamos no laranja. Todo mundo junto. Laranja, laranja, laranja. Laranja. Ó, bombeiro. Já vi três squad de bombeiro. No azul tem gente. Nossa senhora. Quase que eu morri de queda. Chegaram a caçada. Vamos pra cá. Pode parar. Vem pra mim aqui, ó. Pra essa casa. Pelo menos tem um coverzinho. Eu não tenho arma, o Hort. Esse cara tá no azul aqui, tá, rapaziada? Tá bom. Eu tenho arma, tenho arma. Eu tenho arma aí no fundo, então. Eu não tenho arma ainda, eu não tenho arma ainda. Pode crer. Nossa, já tomei bala aqui, guys. Tiro na gente. Eu acho que eles não vão vir, hein. Tem uma faca aqui, ó. Eu acho que eles não vão vir, véi. Quer fazer essa lupinha aqui do lado? Não, lupinha não vale a pena, não. Ó, a gente sabe que são os caras do azul. Se eles estiverem próximos ao... Ó, Xavier, a gente já sabe. Peguei máscara aqui. A gente pode. Bora fazer... Ah, essa lupa aqui eu não sei. Não, não. Eu ia falar pra fazer a lupa, porque nós ia ter mais dinheiro. Mas se tipo... Ah, roxaram é nóis, ó. Tá roxando é nóis, ó. Por onde? Por onde? Não sei por onde não. Já roxaram. Tô aqui dentro. Derrubei um, derrubei um. Eu aqui comigo. Eu aqui dentro. É o Yuki. Corre. Vou tentar no Gulag agora. Luta pra ganhar a remobilização. Matei o meu aqui. Eu bem aqui. Tô voltando, tô voltando. Será que compensa a skyloadas? Tem um... Dois em cima aí, ó. Porta. Vou passar pra minha casa. Ah? Compensa ou não? Não sei lá. Não. Eu tô voltando aí. Vocês levaram geral ou não? Não. Tá dois nessa casa aí, ó. No verde? Dois no verde? Aham. Tem alguma arma aqui, Xavier? Tem, tem. Bombeira atirou em mim. Tem lá em cima. Ah, beleza. Tô aqui. Tô aqui com vocês. Tô aqui com vocês. Tô sem cima, amigo. Pode loadout já. Pode loadout já. Pega já mais dele. Só tem mais um. Só tem mais um. Caralho, velho. Eles vão achar em você. Ele pode remobilizar. Boa. Ganha. Tem um cara aqui dentro comigo, Xavier. Será que eu caio no lodos e vou pra... Não, não, não. Tá, eu caí direto na casa. Isso. Sim, cai na casa direita. Cai nessa daqui. Laranja. Pode parar. Tem um cara aqui comigo, Xavier. Tem muita arma aqui. Dá pra ir no primeiro andar, Igor? Tem uma... Tem uma... Jamais a sua direita. Não, vem pela janela. Vem por aqui, vem por aqui. Pera aí. What? Tem uma plate? Você quer a diamante? Quer a diamante? Eu tô com uma carzinha aqui. Não? Eu tenho plate aqui, ó. Vou pegar uma... Dá pra ir. O cara tá aqui em cima, né? Eu acho que tá. Tem uma mina aqui em cima da cama, você viu? Só conferir, eu vou jogar sem tex. Não, não deu dano. Quer tentar subir comigo? Tá aqui, tá aqui. Boa. Boa. Lindo, time. Ó. Ó, ó, ó. Ó o Mach 10 aqui, ó o Mach 10 aqui. Que tem a... Poxa, eu tô chegando na área. Você pegou o coletão? Peguei, peguei. Galera, desiste. Não tem como pegar o loadout. É, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. Não, não, não. É... Cara, não sei se vai ter como trazer você, Horta. Que isso não, que isso não. Tá mostrando? Pula, pula, pula. Relaxa. Sou eu, sou. Cozinha. Ele foi pra esquerda. Boa. Boa. Linda, velho. Você deu uma balinha nela? Foi. Entendeu? Sou uma na cabeça. Pega... Ah, essa água aí tá cabulosa também, tá? Xavier, é o seguinte. A gente vai ter que vazar daqui, velho. Sim. Ó, Celívia, tem uma opção, né? Pegar esse carro aqui. E, mano, ir lá pro bombeiro. Se ficar lá parado, tá vendo? Ó. Cara, tem muita gente no bombeiro, velho. Vai ter que ir pela esquerda, galera. Vocês tem que ir agora, senão eu não vou conseguir subir. Vocês tão vendo essa entrada daqui, ó? É a entrada que vocês vão ter. Essa e essa. Essa laranja ali. Essa laranja vai ser fechada. Será que a gente vai de quadriciclo aqui ou de pezão mesmo? Vamos lá, vamos lá. Vem, 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 vem. Tem que serra, velho. Vamos pela esquerda aqui, ó. É, full esquerda. Full esquerda. Na hora de subir, sai. Se vocês já quiserem sair pra não aparecer no mapa, pode sair. Pode sair, pode sair. Sai, 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 sai. Isso, 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 isso. Agora fica safe. Não, eu vou ficar aqui um pouquinho, ó. Já vê, é o seguinte. Eu tô de diamante e eu tô de... De car. Então, pra média distância... Pra média distância, eu não vou dar conta, saca? Já tem gente lá em cima, viu? Já tem gente lá em cima. Já tá vendo, já. Não atira, vou ficar aqui. É o seguinte. Espera a segunda sem fechar. Fica junto com o covo. Vem aqui que essa moita é muito grande, ó. Dá pra gente ficar de boa aqui. Sua direita, Xavier. Dá uma olhada. Sua direita. Aí, embaixo. Sua direita. Xavier, tem uns cara... Tem uns cara vindo dali, ó. Tem cara aqui com o Xavier? Pera, não tem visão. Você consegue marcar? Matou, matou. Já matou, já matou, já matou. Poxa, velho. Sabia que eu tinha visto esse cara, velho. Só não sabia que você era um cara. Ó, aqui nas costas a gente sabe que não tem ninguém, certo? Mano, eu vou pegar a bala dos caras aqui, amanhã. Rapidão. Você tem que ir de munição também, tá? Ah, tô de munição, pode pá. Precisa de bala já, Horta? Horta, você consegue... Você consegue ver a gente em terceira pessoa ou não? É mesmo, pode pá. Faz isso. Mano, mas será que pode, velho? Não, ninguém falou nada disso, aí. Ah, mas não consigo, velho. Eu acho muito justo, não, velho. Não, velho. Ninguém falou nada. Ninguém falou nada, porra. É as regras. Ué, velho. Sei lá, velho. Eu acho meio... Sobe, sobe, sobe. Um pouquinho, tipo, bem pouquinho. Ó, tem uma negativazinha. Aqui ainda, aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá negativa. Dá pra não ficar aqui um pouquinho, esse tempo aqui, ó. Vamos ficar, vamos ficar. Deitado, deitado. Bora ficar, bora ficar. Vai em posição, time. Vocês estão... Só vai, só vai. Ó, vocês não precisam andar. Vocês vão ser os primeiros a andar. Corvo, Corvo. Oi, 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 oi. Caixa munição. Joguei aqui, ó. Corvo, usa seu bounce bear com sabedoria, tá? Tá. Vamos esperar os times. Vamos segurar esses 40. Segura, segura, segura. Não sai, não sai. Vocês esperam? Sim. Vocês esperam. Agora a gente vai ganhar ponto. Não é com kill. É pontuação. Colocação. Pontuação. Isso. Já tô com 5 kills. Xavier com 4 e você com 1. Já tamo com kill muito boa, véi. Já tamo com 100 pontos. Já tamo com 100 pontos. Posso, 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 posso. Mano. Impossível. Caralho. É um foda óbvio. Como é que ele chegou aqui do nada, mano? Mano, eu nem ouvi, véi. Eu nem ouvi, tipo. Acho melhor você pegar o rancete dele, véi. Cadê, cadê, cadê? Agora, sua esquerda aí. Boa. Será que eu tento pegar o Rai aqui ou não? É... Aí não, aí não. Aí já era, já. Sai do mapa, já. É fácil. Mano, vai... Desce, 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 desce tudo, desce tudo. Não, os caras vai te ajar. É o time do Snarf, mano. Os caras vão rasgar muito. Só segura a mesma posição. Restam 10. Tamo quase lá. Boa, terceiro lugar, mano. Vocês acham que eu... Um pouquinho pra esquerda, ó. Negativo? Você acha que é melhor? Não, não é essa negativa. Tipo, pra cima, assim, ó. Pra cima tem uma negativazinha, ó. Tem um morrinho pra cima, assim, sabe? Você deita e você fica, tá ligado? Não pra zona segura. Aí mesmo, só deita e fica, tá ligado? Os caras vão ter que fightar os dois times, que é o outro, tá ligado? São dois... São três x três. Não, três x três. Pô, segue o Macau que eu vou passar agora, tipo, nesse finalzinho. Segura, tipo, uns cinco segundos no gás, tá ligado? Na hora que bateu o gás. Não vai, sabe? E quando você for ir, tá ligado? De vez você ir por cima... Não, você vai ter que ir por cima mesmo. É por cima. Mas não sei se os caras vão estar perto de você, hein. Oi? O importante que agora, Cor, vai ser garantir o segundo lugar, velho. É, exatamente. Tô tentando garantir o segundo mesmo. Relaxa. É só ficar no gás, mano. O jogo é o Iron. Igualzinho. Só pra se ela não te ver, tá ligado? Agora vai pra baixo, pra você não fugir. Agora você vai, pra você não fugir, tá ligado? Ficou a direita. Mano, vai pra esquerda. Eu fui esquerda. É, deita, deita. Ele ali era um cara? Não. Relaxa, olha lá. Sujeita, tá aí em cima de você. Pronto, você deixou três. Deixa eu deitar pra outra pedra. Valeu, valeu. Perfeito, perfeito. Foi boa, foi boa. Mandou bem. Nossa, por que os caras não fightar? Pera, ficamos em segundo? Espera, espera, espera. Não sai, não sai. Segundo? Ficamos em segundo, cara. Boa, cara. Ficamos em segundo. Foi ótimo. Caralho. Ó, 6, 4 e 1, né? 6, 4 e 1. As kills. Caralho. Já vou mandar um clipe aqui. Já mandamos bem, velho. Mandamos bem pra caralho, velho. Isso é louco. Dente e desce